A Bíblia Vermelha da CNBB. Pessoal, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz um outro vídeo chamado assim, A Verdade sobre a Bíblia da CNBB. E eu fiz assim um estudo, fiz uma explanação que começa lá com a Vulgata, de São Jerônimo, passa pela Nova Vulgata, que é onde a Bíblia da CNBB se baseia, já é uma outra tradução mais moderninha, aqui na frente do Vaticano II, depois do Vaticano II, concílio, e até chegar na minha conclusão como fiel que o que eu quero mais é uma Bíblia fora do comunismo, fora de toda influência do Conselho Vaticano II, e nós estamos trabalhando aqui com a Bíblia, fazendo a correção ortográfica do padre Antônio, lá que era de Portugal, que pegou a Vulgata original do São Jerônimo e fez então a tradução para o português. E a gente está fazendo o que na tradução? A gente não está fazendo adaptação, nada. Nós estamos só fazendo a correção ortográfica, para ficar mais fácil de estudar. Aí um monte de gente começou a falar assim, é, você está fazendo propaganda da sua Bíblia, não é minha, é do padre Antônio. Tá bom, legal, a gente vai só fazer a correção ortográfica. Um monte de gente gostou, nós vamos fazer crowdfunding aí, pedindo para o pessoal que quiser já comprar antecipadamente. É outro vídeo, nós vamos fazer mais para frente. É, você não falou nada sobre a Bíblia da CNBB. Falei, está lá no meio, mas você não prestou atenção. Então, vou fazer esse vídeo para explicar a minha opinião como fiel. Primeiro, você olha a Bíblia da CNBB. Eu, quando olhei... Ah, tem gente que fala assim, padre Paulo Ricardo defendeu, então. Mas eu vou dar a minha opinião, ele dá a dele, e eu vou dar a minha opinião como fiel. Ele é padre, e eu sou independente da igreja, vou dar a minha opinião, o que eu achei. Primeiro, você olha aquele vermelho antipático, porque hoje, vermelho é cor de comunista. Basta você ver as passeatas a favor de Lula Livre, contra o golpe do impeachment da Dilma, que não teve golpe nenhum, mas ficam falando isso. É tudo vestido de vermelho. Então, bandeirinha lá de sindicato, vermelho. Bandeira do PT, vermelha. E a bandeira do comunismo também é vermelha. A União Soviética também é vermelha. Deve ser o sangue que os comunistas mataram, dos inocentes que os comunistas assassinaram no século XX. Assim, tem uma previsão, uma projeção boazinha, que eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Isso daí só no século XX. Eu acho que foi muito mais. Dá pra pintar muita bandeira de vermelho por aí, do sangue dos inocentes que eles mataram. Então, pra nós, vermelho hoje... Não vem me falar que é o sangue de Cristo, porque hoje, culturalmente falando, você tem o verde e amarelo do Brasil e vermelho do comunismo no Brasil, da esquerda do Brasil. É isso aí que é o vermelho. Aí você olha aquela Bíblia vermelha, já vem aquele... É vermelho, né? Que é símbolo de comunismo. Não tô falando que eles colocaram por isso, mas a primeira ideia que vem para o público. Pra mim veio isso. Minha opinião como professor aqui e como fiel. Segunda opinião, segunda coisa que vem, escrito CNBB na capa. Pronto. Acabou, né? Já não vou comprar a Bíblia. Por quê, professor? Bom, gente, é assim. Quem mora no estado de São Paulo, já tem um certo tempo de vida, lembra da Telefônica. Telefônica era uma empresa que era recordista de reclamação lá no Procon. É assim, a turma odiava a Telefônica porque dava muito fora, fazia muita coisa errada, tava desgastada a marca. É isso que eu tô querendo falar. A marca tava desgastada. Tanto que não existe mais. Eles eram Telefônica pros telefones fixos e a empresa tinha a Vivo para os celulares. Aí acabou. Tem outros jornais que falaram isso daí. Não sou eu que tô criando, não, tá bom? Os jornais noticiaram que eles iam acabar com a marca telefônica e iam criar a marca Vivo e a marca Vivo ia ser pra tudo, pra todos os produtos da empresa, porque a marca telefônica estava desgastada. A marca CNBB tá desgastada, gente. Por eles próprios. Depois de tanta gente da CNBB falar a favor do Lula e da Dilma, quando a gente queria o impeachment desse pessoal, que tá cheio de processo por aí. Um tá até preso já, né? Cheio de condenação. A gente simplesmente vê bispos falando a favor desses dois aí, de PT, Dilma e por aí vai, e Lula, companhia limitada, e ainda usando o nome da CNBB pra fazer isso, o que aconteceu? Eles avermelharam o nome da CNBB. E hoje a gente acha, muita gente acha, muito leigo acha que a CNBB é comunista. Tem os bispos que não são. Mas qual é o percentual de bispo que não é? A gente não sabe. Tá certo? Tem uma CNBB mais pro lado esquerdo que pro lado direito. Bom, agora teve a eleição e tal. Então, mas a gente acostumou a ver uma CNBB muito mais à esquerda do que à direita. Pelo menos as pessoas que davam declaração falavam, a gente via essa expressão na esquerda. Então, desgastou, mais uma vez, por causa de política, desgastou o nome da CNBB e pela própria atuação de alguns membros dela. resumindo pra você, bíblia com capa vermelha, escrito CNBB, que é uma marca que tá assim, mais... ó, deviam mudar a marca. Ela tá mais do que desgastada. Devia ser uma outra cor mudar a marca. Aí a gente ia lá ouvir o padre Paulo Ricardo defendendo a bíblia da CNBB. A mesma CNBB que ele tantas vezes criticou. Tá certo? E de uma bíblia que tá baseada na nova vulgata. Por que não na vulgata original? Que é o que nós queremos fazer aqui. Pegar a bíblia que foi traduzida na vulgata original pro português direto, pelo padre Antônio Figueiredo, se eu não tô enganado. E agora, então, colocar no português dos dias de hoje, com a correção ortográfica que foi obrigada a fazer. Só isso. Não vamos traduzir, não. Não vamos mudar nada. O que a professora Milene está fazendo é simplesmente atualizar a linguagem. Então é por isso que eu não vou comprar a bíblia da CNBB. Porque eu, pessoa física, eu, cidadão, eu, católico, certo? Identifico que é assim, se é vermelho, já tem um probleminha comunista aí. Não vem falar do sangue de Cristo que eu já expliquei. E ao mesmo tempo, escrito CNBB, a gente também identifica, infelizmente, com uma tendência à esquerda, que foi o que esse pessoal fez nos últimos anos. A partir da hora do impeachment da Dilma. Tá certo? E mais teologia de libertação enfiada lá dentro. Se eu fosse bispo do lado de direita, ou um bispo que não tem partido, mas não é de esquerda, eu fundaria uma outra confederação nacional de bispos. Sairia da CNBB. Aí seria uma forma legal de separar. Você tem os comunistas e tem os que são de direita ou são bispos religiosos de verdade. Não ficamos mais juntos, porque nós não concordamos com o que vocês falam. Então nós fundamos uma outra. Aí esses caras lançam uma bíblia, eu compro deles. Porque, de repente, expira mais confiança. O que nós queremos como fiéis? Não queremos uma nova bíblia. Nós queremos a bíblia original, que a igreja utilizou durante séculos. Eu falei anos no outro vídeo, depois eu vi e falei, não, são séculos, professor. Séculos foi a vulgata. Séculos e séculos, amém. Nós queremos essa aí. Sem toda essa poluição cultural e dois mil anos de distância. Então, muito mais fácil. É muito mais crível. É, assim, muito mais confiável a tradução que São Jerônimo fez. E que não tinha aquela pressão de protestante, né? Ó, não coloca aí não que tinha lá uma imagem de um homem pintado no templo. Não coloca isso aí não, porque senão não vão aceitar só a bíblia. Porque tem isso, sabe? Porque a nossa igreja, eu não sei por que, quer se juntar com todas as outras religiões. Coitados, né? Tem uns bispos aí que acham que nós vamos dominar o mundo religioso. Que a igreja católica será a única religião não esquecer de falar a pressão da nova era. Isso aí é papo furado só para destruir a igreja católica. Depois joga fora e coloca a nova era no lugar. É só isso. Tá certo? Então, quer dizer, não tinha essas pressões das outras religiões do politicamente correto em cima de São Jerônimo. Tá certo? Que queira ou não, a gente hoje em dia tem. Todo mundo tem. A gente tem. Foi uma ditadura de esquerda de 30 anos no Brasil. Do politicamente correto. Ah, não posso falar certas coisas que vão cair matando em cima. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião. É por isso que eu não vou comprar a bíblia da CNBB. Por tudo isso que eu falei. E também porque é em cima da nova vulgata. E sem desrespeitar ninguém que fez a tradução, vou fazer a atualização do padre Antônio Figueiredo, que era padre da igreja católica, tem a aprovação da igreja, ele tem o imprimatur na bíblia dele. E nós vamos fazer, então, essa bíblia para o nosso estudo e muita gente quer, mas vamos fazer para todo mundo que quiser. É isso aí. Tá bom? Agora está explicado. Agora eu não tenho mais dúvida por quê. O que eu acho da bíblia da CNBB. Porque o padre falou, bom, você compra o que você quiser, você é livre. A minha opinião é essa e eu não vou comprar. Eu vou comprar essa outra, vou continuar com a minha ave maria que eu gosto muito dela. e vou fazer essa outra, imprimir essa outra para que a gente possa estudar. E aí nós vamos bater uma com a outra, ver qual é a diferença que dá da bíblia da ave maria, que eu acho muito boa, o padre Léo também achava, para essa outra bíblia, que é a bíblia do padre Antônio Figueiredo, que eu acho muito boa também. Pelo que eu já li, estou achando 10. É isso aí. Paz e bem. Tchau. Tchau. Obrigado.